Eu sou Cláudia Orton, sou professora aqui de Belém do Pará. O meu primeiro contato com o Instituto Rodrigo Mendes aconteceu em 2015, quando a Secretaria Municipal de Educação convidou a Escola Terezinha Souza para participar do curso Portas Abertas para a Inclusão. Participei juntamente com outros colegas, professores de Educação Física, a professora do AEE e na oportunidade conseguimos construir dois grandes projetos que foi o Mini Tênis Escolar Inclusivo e o Mini Atletismo Escolar Inclusivo. Duas práticas que impactaram a comunidade do bairro Castanheira, que nos proporcionou concretizar o projeto de inclusão. Isso nos tornou muito felizes, nos tornou fortalecidos, principalmente quando nós observamos que essas boas práticas já faziam parte da plataforma Diversa. O Diversa reúne muitas experiências exitosas, no sentido de concretizar o projeto de inclusão nas escolas. E quando nós, educadores, vemos que o nosso projeto está incluído nessa plataforma, nos sentimos valorizados e fortalecidos em poder continuar um projeto de inclusão na escola, sabendo que é possível, pois as práticas e as experiências que aparecem no Diversa são todos oriundos de escolas públicas e de educadores que são comprometidos com esse projeto. Música Música Música